Cinco motocicletas foram apreendidas em uma ação da Polícia Militar lá em Serra do Mel. Quando os policiais fizeram a operação, conseguiram apreender essas motocicletas com queixas de furto e adulteradas. Elas foram trazidas para a Polícia Civil em Mossoró. Uma operação montada em Serra do Mel conseguiu apreender cinco motocicletas adulteradas e com queixas de furto. Segundo as informações colhidas pela nossa equipe, essas motocicletas trafegavam naquele município normalmente, como se estivessem em situação regular, mas eram motocicletas com queixas de furto no sistema e que haviam sido adulteradas. Nessa operação, por enquanto, ninguém foi preso, mas caso seja confirmado pela polícia que os proprietários dessas motocicletas tinham conhecimento do ilícito da qual elas se tratavam, ou seja, eram motocicletas adulteradas ou furtadas, eles devem responder. As cinco motocicletas apreendidas em Serra do Mel foram encaminhadas para a Polícia Civil para serem devolvidas aos proprietários. Quem comenta essa ação da Polícia de Serra do Mel, comandada pelo Sargento Alex, é o Major Diomedes, do 12º Batalhão. Essa ocorrência foi liderada pelo 2º Sargento Alex, que vem desenvolvendo um trabalho muito bom na Serra do Mel e através de levantamento com sua equipe, com seus policiais, ele começou a detectar que havia vários veículos na região em situação de irregularidade. Feito esse levantamento, foi montada então uma operação para que pudesse aprender simultaneamente uma quantidade cada vez maior de veículos e evitar, sim, que outros veículos se evadissem do local. Nessa operação aí, comandante, alguma pessoa foi detida, encaminhada para algum procedimento? Infelizmente, só foi possível apreender os veículos, mas, a partir da apreensão desses veículos, está sendo feito um outro levantamento para chegar até os proprietários que tanto cometeram furto, como também receptaram esses veículos roubados. Todos eles eram furto ou roubo, comandante? A princípio, furto e adulteração. Como a situação de alguns veículos estava em situação de irregularidade, ou seja, com numeração ou com placa adulterada, é preciso primeiro fazer um levantamento junto da Delegacia de Polícia Civil para chegar à real identificação desses veículos e, a partir daí, os seus proprietários. E, portanto, grande ação da Polícia Militar lá em Serra do Mel.